O Eric puxando da ponta, carrega pra meia, soltou com o Jean-Carlos de longe, arriscou, bateu! GOLAÇO! GOL! GOLAÇO do Nauticol! Jean-Carlos Camisa 10, o aniversariante do dia, 28 anos e um golaço pra ser a cereja do bolo. O segundo gol do Nautico nesta noite, a bomba do meio da rua. Mandou um canudaço, mandou a sapatada de longa distância no ângulo. Inapelável, inalcançável pro Luan do Esporte, que foi buscar a bola no fundo do gol. Jean-Carlos Camisa 10, é a nota pro gol dele. 10 pro gol, 10 pra jogada, pra... Samuel Xavier, de primeira pra Vinícius, troca passes do Ceará. O toque, arbitragem na marca, tá valendo a batida! GOLAÇO! GOL! GOL! Vai, Vozão! Vai, Vinícius! Um golaço da Arena Castelão! Confira comigo no replay! Um golaço! Rafael! Ajeita Vinícius de primeira pro fundo do gol! Que pancada no ângulo! O goleirão Anderson nada pode fazer! Agora! Agora a Ceará tem um! Bahia não tem nada! O que é que só você viu, Fernando Campos? Um petardo, um golaço, uma pintura, um dos gols mais bonitos da atual edição de Copa do Nordeste. A gente falava, o Vinícius entrega capacidade de criação e entrega capacidade de finalização de média distância, né? Soltou um míssil sem qualquer tipo de chance de reação.